Tá calma, cara. Abra do meu carro, eu não vou se filmar. Dá oco! Truma! Toma, pucinha! Pucinha, bia! Dá a pucinha, bia! Dá a pucinha, bia! Dá a pucinha, bia! Só drapa de tombe de fundo de boca. Vou drapa de pucinha. Não sei lá. Drapa de lá. De pucinha, pucinha, pucinha. Livro! Da pucinha, pucinha. Truma da pucinha. 4 cana de,ástico. Ciro. ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá É! Vamos para não ver! Estou fazendo isso, muito conforto! Sem medo de não ir. Bom que eu estou a uma relação! Nomeço! 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 Tomemo! E aí E aí E aí E aí Ali! Minha um bandido! Ali, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos... Ali... Ali, vamos no ser! Ali, ai oui! Ali! E aí, que tomei? Ali! O que é isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? 3? 1, 2... 1, 2... Ah, você vai fazer isso? Ele vai fazer isso? Vai, vai, vai! Vai, vai! 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... Você está pronto? 2, 2... 1, 2... 1, 2... Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não